Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Hoje nós estaremos realizando um patrulhamento mais tranquilo, né galera? Porém eu tenho medo de quando eu falo isso, porque o patrulhamento nunca é tranquilo, certo? E hoje nós estamos aqui com a Força Tática, estamos aqui com a Traioblazer da Força Tática de 2022, certo? E tem uma policial feminina aqui hoje, galera, para estar nos auxiliando no patrulhamento, ok? Todas as vezes vocês ficam brigando comigo, cobrando RD, porque você nunca chama uma policial feminina para estar te auxiliando. Hoje tem uma policial feminina para estar auxiliando a gente aqui no patrulhamento, tranquilo galera? E vamos iniciar o patrulhamento abordando uma mulher, galera? Isso aqui é uma mulher, mano? Acho que isso aqui é uma mulher, galera. Vamos descer aqui, já já vamos abordar ela, mano. Vamos descer aqui, já vamos abordar essa mulher aqui, ó. Ô, minha senhora! Bom dia, minha senhora! Tudo na paz? Isso aqui é só uma abordagem de rotina? Se estiver tudo ok com a senhora, a senhora vai ser liberada logo em seguida, certo? Qual o nome da senhora aí, por gentileza? Vamos ver, galera. Cassandra Fox, nasce de 1955, galera. A CNH dela está suspensa, porém ela não está dirigindo nada, ela só está andando. Não é Steve não, né, galera? É Fox, né, mano? Eu não sei, galera. Comenta aí como é chamada a policial feminina, ok? E eu não patrulho com policial feminina aqui com frequência, ok? Revista essa moça aqui para a gente, por gentileza. Vamos deixar ela revistar aí, galera, e vamos ficar aqui só dando cobertura, ok? Agora, mano, as mulheres aí, ó, que estão fazendo coisa errada, estão no sal, galera. Porque se a gente encontrar alguma mulher com alguma coisa de errado aqui, vai dar ruim. E olha ali, ó, uma pistola, galera. A mulher está com uma pistola e com um saquinho de pílulas não marcada, uma nota de dólar coberta de farinha de trigo e um bong com resíduo de farinha de trigo também. Ô, minha senhora, nesse jeito só complicou a situação da senhora, né? Vira de costas aí, por gentileza. Olha o gêmeo ali, Fox, Fox, Fox. É estranho, galera, falar Fox é estranho, mano, é estranho. Mas ok, não vou chamar ela de Steve, não. Vou tentar chamar ela de Fox. Vamos deixar ela algemar ela ali, ó. Olha ali, mano, ó. Primeira abordagem, ok? Primeira mulher que a gente aborda aqui, galera. A gente já prende uma mulher aí com uma pistola, né, mano? A gente prende uma mulher aí com uma arma de fogo, certo? Vamos estar colocando ela aqui no porta-malas da nossa viatura? Calma aí, minha senhora. Deixa eu abrir aqui pra senhora. A senhora vai ficar bem confortável aqui dentro, ok? Entra aí, minha senhora. Pode entrar ali. Olha aí, galera. Primeira abordagem, manos. Primeira abordagem. E a gente já prendeu uma pessoa aqui, ó. Bom trabalho aí, Fox. Que vontade de falar, Steve. Entra aí, galera. Vamos continuar aqui com o nosso patrulhamento. Mal começamos, galera. Mal começamos o nosso patrulhamento e já realizamos uma prisão, manos. Vamos sair daqui, galera. Leva ela até a... Pedregacia. Que apê, Copom? Não escuta? Coragida da justiça. Próximo à sua localização. Já passei as coordenadas. Positivo, Copom. Vai com cautela. Indivíduo perigoso. Positivo. Vamos me deslocar até o local aqui agora com uma certa brevidade, certo? Vamos embora, galera. Vamos se deslocar até o local que o Copom repassou aqui pra gente. Parece que tem um indivíduo, mano, que é procurado da polícia aqui nas proximidades, galera. Parece que o cara tem um mandado de prisão em aberto aí no nome dele, ok? Vamos tá indo pra lá. Eu vou desligar aqui as sirenes. Vou ir só com o Giroflex ligados, galera. Pra gente não chegar e espantar o cara, mano. James Spearing é o nome do maluco, segundo aqui o Copom, mano. Tá nessa área aqui, galera. Tá nessa região aqui, mano. James Spearing. Vamos abrir o nosso computador aqui e vamos olhar, galera. James Spearing. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver a face do cidadão. Olha ali, ó. James Spearing, galera. Olha a face do cidadão, mano. Ok. E parece que tá nessa casa aqui, mano. A última vez que eu vim prender alguém nessa casa aqui, vocês estão ligados que deu ruim, né, galera? Lembrando que a gente tá com uma pessoa presa aqui dentro. Opa, opa, opa. Opa. Deixa eu sair daqui, galera. Deixa eu sair daqui, mano. Deixa eu sair daqui, galera. Olha lá, olha lá. Calma, Steve. Calma, Steve. Nossa, galera. Já era, já era. Nossa, o Steve tá bem. O Steve tá bem, galera. Mano, o cara do nada saiu de dentro da casa aqui, galera. Atirando, mano. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Fez igual a mulher, mano. Teve um dia que a gente prendeu uma mulher aqui. Eu não lembro em qual episódio foi. Eu sei que a gente veio prender uma mulher aqui. E a mulher já saiu igual esse cara, mano. Deixa eu acionar uma ambulância aqui. Acionei aqui, galera. Uma ambulância, certo? Pra tá vindo. E olha aí, ó. Já chegou, mano. A ambulância do Samu. Eles pararam ali igual o nariz deles. Certo? Fica calmo. Vai dar tudo certo. Carceiro, não tô nem aí se der certo e der errado, ok? Eu só quero que você libera eu logo aqui pra eu continuar o meu trabalho. Cara que escolheu isso aí, galera. Foi o cara que escolheu isso aí, mano. Vocês viram que eu vim pra prender, ok? E é o maluco, tá? É o maluco. Pela fotinha aí, ó. Que a gente viu aquela hora. É o maluco. James Spearing. Vamos ver se... Eu ia falar, vamos ver se ele vai sobreviver. Ele morreu. Ah, ele morreu? Que pena, né, parceiro? Tudo tranquilo? Obrigado aí, certo? Vamos tá acionando aqui agora o IML, galera. Pra remover o corpo. E vamos continuar. Sim, eu sei. Valeu, valeu aí, ó. Deu até um kit médico com o Steve, galera. O Steve tomou uns tiros ali, mano. E ele deu um kit médico com o Steve, ok? Enfim, galera. Vou acionar aqui, mano. O IML pra tá vindo e levando o corpo dele, ok? E aí, logo em seguida, a gente dá continuidade com o nosso patrulhamento. Demorou? Aí, galera. Já chamou o IML lá pra levar o corpo daquele maluco. Levei a mulher que tava aqui dentro do porta-malas pra viatura. Pra viatura, ó. Pra delegacia. Tranquilo? Mano, é aquele cara que passou aqui com tudo, mano. Esse cara aqui, galera. Esse cara passou com tudo aqui, manos, ó. Olha isso, olha isso. E aparentemente é um membro da gangue dos vagos, galera. Aparentemente é um membro da gangue dos vagos. Eu vou dar a ordem pra esse cara encostar, galera. Já dei a ordem pra ele encostar. Olha o que ele tá fazendo. Já dei a ordem pra ele tá encostando, galera. Vamos ver se ele vai acatar a ordem. Parou, galera. Parou, 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 parou. Tá parando, na verdade. Ok, manos. Parou. Vamos desembarcar aqui, galera. Vamos desembarcar aqui e vamos verificar aqui. Opa. Tá maluco? Para o trânsito aqui já, galera. Do nada, galera. Já me cansei de você. Do nada, mano. Do nada o maluco desceu do carro aqui, galera. E largou o asso pro nosso lado. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado com esse cara, mano. Tava muito estranho, galera. Tava muito estranho. Deixa eu checar o emplacamento aqui desse veículo. Copom verifica aí pra mim. O veículo não tem registro, galera. Na verdade, o registro do veículo tá vencido, ok? O registro do veículo tá vencido. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui com esse meliante, mano. Vou tirar ele daqui, não, galera. Aqui mesmo eu vou dar uma olhadinha pra ver se eu encontro mais alguma coisa. O cara tava com a Micro SMG, galera. Olha isso, manos. Uma colher de metal com resíduo de pólvora preta e uma pequena garrafa contendo um líquido claro. Ok, galera. Mano do céu. Oi, Steve. Revista esse veículo aqui, cara. Ou a Fox lá. Revista esse veículo pra ver se encontra alguma coisa. Vamos deixar aí, galera. A Fox vai revistar o veículo, galera. Pra ver se encontra alguma coisa de errado, manos. Cara, do nada o maluco já desceu do carro atirando na gente, galera. O maluco desceu do carro atirando na gente. Um machado, 20 mil em dinheiro, galera. E mais um par de sandália e uma fantasia de Halloween, galera. Olha isso, mano. Nossa, olha aqui. A porta fechou. A situação que ficou o cara aqui, galera. Enfim, a gente tem que fazer isso, né? Vamos acionar uma ambulância aqui pra ver se a gente consegue reanimar esse cara, galera. Pô, manda mais uma ambulância aí, por gentileza. Tem a minha localização, positivo. Vamos aguardar a ambulância chegar aqui, galera. O trânsito tá parado aqui na área, ok? Ninguém pode passar. Só a ambulância que vai poder passar aqui pra ver se consegue socorrer esse cara aqui, galera. Mano, porém, esse daqui tomou mais tiros que o outro, galera. Eu acho difícil ele conseguir sobreviver. Deixa a ambulância passar aí, pelo amor de Deus, gente. O Samu já chegou aqui já. Ó, 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 ó. Pelo amor de Deus, mano. Ainda bem que parou ali, galera. Vamos ver, esperar o Samu socorrer aqui, galera. Fazer o trabalho deles pra ver se eles vão conseguir reanimar o cara, galera. Vamos ver, vamos aguardar, vamos aguardar. Olha aí, ó, o Samu já começou aqui os atendimentos no cara, ok? Vamos aguardar pra ver, pra ver, galera, se o cara vai sobreviver, mano. Eu acho meio difícil, tá, galera? Foi muito tiro que ele tomou, mano. Muito tiro. De longe, galera. Na hora que eu vi o jeito que ele tava dirigindo, eu suspeitei que tivesse alguma coisa de errado, mano. Suspeitei, suspeitei. Olha lá. Não tem coisa, galera. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Tomou muito tiro. Tentou atirar na força tática, é isso aí que dá, mano. Enfim, mais uma vez, eu vou acionar aqui o IML, certo? Pra remover o corpo. Vou chamar um guincho pra levar o veículo. Vou liberar o trânsito. E aí a gente continua com o nosso patrulhamento. Demorou? Bora tá dando continuidade aqui com o nosso patrulhamento, mano. E esse cara aqui, galera? Dois, na verdade, né, mano? Ah, tava esperando pra atravessar, né? Ok, ok. Aquele outro vindo ali, cheio de marra, galera. Vou esperar ele do lado de cá, mano. Vou esperar esse cidadão do lado de cá. Desembarca aí todo mundo. Vamos esperar ele subir na calçada. Opa! Calma aí. Bom dia, meu senhor. Qual o seu nome? Zé da manga. Tá me achando cara de palhaço, maluco? Tô falando sério com você. Qual o seu nome? Vamos ver, galera. Code Smith. Copom, checa aí pra mim, por gentileza. Nascido em 1983, galera. CNH tá suspensa. Fora isso, nada consta, ok? Vira de costa aí, meu jovem. Eu mesmo vou estar te revistando. Vamos revistar ele, galera. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa de irregular com esse meliante aqui, certo? Nada. Um relógio e uma chave do carro, ok? Ô, meu jovem. Tá tudo ok com você aqui, certo? Da próxima vez que a polícia te parar, você não faz gracinha, não? Beleza? Você responde sério? Tranquilo que não é todo policial que tem paciência igual eu, não. Tranquilo? Pode ir embora. Vamos tá deixando ele embora aqui, galera? E bora tá continuando... Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Vamos continuar com o nosso patrulhamento aqui, galera? Na verdade, galera, eu vou finalizar o patrulhamento no dia de hoje, ok? E eu vou falar com vocês. Eu já tinha finalizado esse vídeo aqui, porém na hora que eu fui editar, galera, dá só uma olhada em como ficou meu microfone, mano. Olha aí. É isso aí, cara! Uhul! Bora nessa porra! Vai, 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 vai! Passou, passa! Eu não tô gostando. Como é que é? Entendido aí, galera? Ficou muito bugado, mano. E o pior que ficou engraçado, ok? Mas foi toda a parte final do vídeo, assim, uns 3, 4 minutos, mano. Enfim. Mas eu vou parar por aqui, ok? Quem tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre que saem vídeos novos vocês receberem as notificações, beleza? E é o seguinte. Se esse vídeo estiver saindo no dia 7, que é o dia 10 do 5, amanhã é meu aniversário, ok? Dia 11 de maio de 2023. Na verdade, dia 11 de maio de todo ano, né? Enquanto eu estiver vivo, certo? Enquanto Deus permitir, é o meu aniversário e eu vou estar de parabóis, ok? Ai, minha voida! Então, quero ver quem vai ser humilde de deixar os parabéns aí no comentário e deixar o likezão no vídeo. Tranquilo, manos? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis! Tchau, 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 tchau.